Bom dia, meninos e meninas, escordei cedo hoje, ainda não é nem 6 horas, ainda tô com cara de sono aqui. Mas pra mostrar, pra dizer a vocês uma coisinha, contar uma historinha. Eu sou da geração que consertava as coisas, né? Quebrava o liquidificador, consertava, quebrava a televisão, consertava, e hoje isso acabou, né? Hoje eu digo que é uma geração descartável, né? Descarta tudo. Então, meu liquidificador, vou mostrar pra vocês, aqui ó, tinha quebrado, isso aqui embaixo, essa coisinha. Por quê? Tudo que eu compro pra minha casa de eletrônicos é do mais simples, porque eu não sei mexer, aquelas coisas muito elaboradas eu nem uso, né? Aí eu não preciso disso. Aí eu digo, pronto, vou comprar outro liquidificador. Ele foi tão baratinho, que eu achava que não valeria a pena consertar. Aliás, eu nem pensei em consertar, se eu vou comprar outro liquidificador. Aí uma colega minha lá do trabalho, bem jovem, viu? Disse, por que não compra um copo? Porque foi só o copo que quebrou, de foi. Aí eu peguei a ideia. Aí eu digo, pronto, vou comprar o copo. Aí fui procurar o bendito do copo, né? Repare a bagunça ali atrás, que depois eu vou levar. Aí fui comprar o bendito do copo, né? Quando cheguei lá, não levei o copo. No mercado que tem aqui atrás de casa, não levei o copo. Não tem nada não, volto amanhã. Aí voltei. Quando voltei, gente, não achei o modelo, não achei o modelo. Aí um senhor que conserta a panela, conserta essas coisas. E ele disse, por que a senhora não conserta só isso aqui? Não troca só isso aqui? Aquela pecinha que eu mostrei ali debaixo do copo. Deixa eu mostrar de novo. Deixa eu mostrar. Por que a senhora não troca só essa pecinha? Essa. Linda. Aí eu disse, é mesmo? Quanto é? 10 reais. Então vamos trocar. Vai ficar bom? Vai. Ok. Aproveitei. Comprei a cuscoizeirinha dessa, ó. Que eu tava, ai, tava doida pra comprar. Porque eu não sabia fazer cuscuz. Aprendi a fazer de micro-ondas. Mas meu micro-ondas quebrou e eu não vou comprar outro. Eu vou fazer uma reforma aqui na cozinha. Então enquanto eu não fizer toda a mudança, eu não compro nada mais pra cozinha. Aí resultado. Recuperei o liquidificador. Comprei uma cuscoizeira e vim pra casa toda feliz. E o cuscuz que eu não sabia fazer, eu aprendi, viu? Mas só que a minha cuscoizeira estava num terror. Acho que tinha mais de 20 anos. Ou 30. Então ela realmente não prestava mais. Tinha que ser trocada. Tinha que ser substituída. Não tinha conserto pra ela, pra bichinha. E aí é isso que eu tô querendo dizer a vocês. E ainda ajudei a natureza, né? Porque eu não descartei o liquidificador, velho. Então, essa é a dica. Daqui a pouco eu vou fazer um suquinho de acerola. E mostro pra vocês. Tá? Beijos. Volto já. Oi, cheguei de novo. Vou fazer o suquinho, ó. Vamos agora à prova, né? O teste do liquidificador. Eu, aqui a acerola. Eu compro as frutinhas. E do jeito que elas estão, eu separo em porções. Isso aqui. Eu, depois de lavada, esterilizada. E boto no congelador. Na hora de bater o suco, ó. É só. Coloca aqui. Vamos travar. Vamos botar o suco. Vamos bater isso aqui. E depois, coar. Tem aqui os coadores. Esse, inclusive, tá muito amarelado. Porque foi de um bucajá. Vou passar água sanitária nele. Tá errado. Então, vamos lá. Vai fazer barulho. Vou desligar, tá? Pronto. Suquinho de acerola pronto, ó. Tá vendo? E aqui é o que ficou do suquinho, né? Dos carocinhos. Quando o suco é de outra fruta, que a gente come o carocinho, a casca. Então, quando o suco é de uma fruta, que a gente come o carocinho, como goiaba, que a gente come a... Eu, pelo menos, como a casca e o carocinho. Então, eu nem couro. Eu bato ali, tá aí. Tudo certo. Graviola, eu tiro o caroço, tiro a casca e bato. Aí já congela assim, viu, a graviola. Já tiro o carocinho, tiro a casca e já boto no congelador, as porções. Fica prático e saboroso. E tem mais, ele fica geladinho na hora que a gente faz, né? Porque já sai do congelador direto pro liquidificador. Então, é uma maravilha, tá? Eu espero que vocês tenham um bom dia. Que Deus abençoe a todos. Que seja um dia maravilhoso pra todo mundo. E que vocês continuem aqui comigo. Sejam, compartilhem, comentem, ativem lá o sininho. Se inscrevam, né? E dá aquele likezinho. Preciso fazer mil inscritos. Não tenho, mas eu não desisto. Eu sou brasileira. Beijos no coração de todos. E agora, ó, vamos lá degustar. Tomar vitamina C. Muito delícia. Tchau, tchau.